Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui deste programa. Gente, deixa eu dar um aviso especial para vocês na live de hoje. Hoje a live vai ser diferente e a gente vai conversar muito a respeito dos temas hoje. A gente fechou uma parceria exclusiva com o pessoal do Hero Games Brasil e a gente vai fazer uma série de entrevistas. Eu e o Carl Toca, a gente vai fazer algumas matérias escritas, nós vamos fazer alguns debates, algumas discussões aqui. O Hero Games é um evento que vai acontecer no Ceará no final de novembro deste ano. É um evento muito importante para a gente debater novamente o mercado independente brasileiro, que é sempre uma das bandeiras que a gente defende desde a fundação do Drops de Jogos, o site que a gente criou em 2015, que tem 10 milhões de visualizações. A gente defende o olhar específico para o nosso mercado brasileiro e sempre em contato com desenvolvedores de jogos, discutindo pautas, trazendo informações exclusivas. A gente tem conseguido exclusivas internacionais, mas a gente sempre olha com mais carinho para o nosso mercado desenvolvedor no Brasil. E eu quero começar essa live com o principal idealizador do evento Hero Games Brasil, que é o João Guilherme Studart. O João Guilherme, diretamente do Ceará, fora do eixo sul-sudeste. Guilherme, seja bem-vindo, obrigado pela parceria aqui com a Rádio Geek e com o Drops de Jogos. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Pô, cara, olha assim, eu estou tão feliz que depois de três meses eu resolvi escovar os dentes só para participar do teu programa. Porque assim, eu entendo que a nossa participação no Drops de Jogos é um termômetro que marca o tanto que a gente vem crescendo de quando o evento começou, em 2018 para cá, em 2022. Então, o prazer é todo meu, a alegria é todo meu que estar aqui com você hoje. Muito bom, meu querido. Explica para mim, João Guilherme, vamos começar do começo. Estou espalhando agora a nossa live pelas redes sociais, daqui a pouquinho o pessoal vai entrando aos poucos. A Monique, do Resident Evil Database, também vai divulgar no Twitter dela. Explica para a gente um pouco de onde surgiu a ideia do Hero Game, por que ele tem esse nome e por que você conseguiu fazer o evento agora, nesse momento de mudança, inclusive no próprio Brasil, né? A gente vai ter aí novo governo, tivemos eleições, vai ter Copa do Mundo, vai ter um monte de eventos acontecendo ao mesmo tempo. Por que fazer um evento focado nos independentes no Nordeste? Seja bem-vindo, João Guilherme Studart, nosso parceiro aqui. Para quem não sabe, ele está ajudando o Drops de Jogos a manter as atividades por aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. O prazer é todo meu, repetindo aqui. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Então, a origem do Hero Games Brasil. O meu trabalho como artista começou no cinema. Quando eu era bem pequeno, eu tinha 10 anos de idade, eu pegava aquela câmera fita magnética, você tem mais de 30, você sabe o que é, aquela fita magnética, e fazia filmes com amigos. Mas desde o começo ficou muito claro para mim que a minha, digamos assim, o meu perfil de trabalhar na arte era muito mais na parte executiva do que propriamente criação. Eu tenho amigos que fazem roteiros incríveis, pegam um pedaço de papel e criam um universo. Eu não sou assim. Eu gostava de trabalhar veiculação, distribuição. E eu percebo, aí eu chego na origem do Hero Games Brasil, eu sempre percebi que o artista se incomoda muito em entrar mais nesse mundo executivo. Agora há pouco a gente fez um workshop de proteção jurídica para jogos. Você imagina que saco deve ser. O cara está lá, o game designer está lá criando o jogo dele, ilustrador, ilustrando, o programador dando movimento a tudo. Aí, de repente, tem que se deparar com demanda de mercado, proteção jurídica, essas questões mais executivas. Então, assim, o Hero Games Brasil, ele nasceu de uma visão minha, de proteger o artista dessa questão mais ligada à parte executiva do jogo. Eu quero dar oportunidade, eu quero usar o talento que eu tenho para lidar com essas questões executivas e oportunizar negócios na parte de desenvolvimento de jogos. É nisso que eu me vejo, é nisso que eu acho que eu sou bom e que eu dou resultado na área da vida. Não é criando a arte, não é criando o jogo. É muito mais trabalhando com oportunização de negócio do que propriamente produzir um jogo, apesar de ele estar estudando e estou querendo aprender. E o Hero, esse nome surgiu porque eu fiz um curso de filosofia na Nova Acrópole, uma escola de filosofia clássica. Fazer dois anos lá estudando. E existe uma concepção muito bonita, uma concepção socrática muito bonita do que é o herói. O herói é aquela pessoa que se doa para a sociedade. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar o jogo em si, de uma forma mais profissional, eu percebi que o jogo pode ser usado como uma ferramenta de transformação social, porque ele pode alcançar a questão da saúde, da educação, do empreendedorismo. Você pode dar acesso e oportunidades a comunidades de periferia, até a comunidade de uma vida melhor, de estudar matemática, programação, desenvolver jogo, fechar negócio em dólar. Então, assim, o Hero, o herói, vem disso. A concepção platônica de herói, que é aquele que se doa para a sociedade. É muito interessante, porque me remete muito, eu lembro muito do Joseph Campbell, da jornada do herói, que aquela coisa é uma jornada com grandes avanços e com grandes dificuldades. Para quem não conhece o mito do herói, que é o livro do Campbell, o herói passa por uma transformação, ele passa por uma provação. Muitos heróis no meio do caminho, você pega o exemplo clássico do cristianismo, Jesus morre e ressuscita. Luke Skywalker passa pelo treinamento do mestre Yoda e enfrenta o próprio pai. Tem um elemento de transformação nesse processo. E uma coisa que eu ia falar, o seu evento, de uma certa forma, ele representa muito do avanço que os games tiveram na região nordeste, porque é uma coisa, é um acontecimento que eu pude acompanhar, inclusive sendo uma pessoa do sudeste. Eu acho que os centros universitários, o incentivo, você falou que veio da área do cinema, você viu isso acontecer em Fortaleza, no Ceará? Eu vi aqui, é muito forte. A gente tem um fórum chamado Fórum de Cultura e Mercado de Jogos do Estado do Ceará. Ele tem basicamente quatro verticais, que são as instituições de ensino na área de jogos, os movimentos culturais de produção de eventos, os atletas de esporte eletrônico e, principalmente, a vertical mais organizada e desenvolvida, que são os desenvolvedores e as desenvolvedoras de jogos. A gente tem aqui a Associação Cearense de Desenvolvedores de Jogos, a ACENDE Jogos. Eles têm uma parceria muito forte com o SEBRAE, Ceará, daqui, e vêm liderando todo esse processo. Eu pude, inclusive, dar a minha contribuição também. A ACENDE surgiu, a gente deu entrada no cartório dela, em 2018, a grande maioria eram desenvolvedores, então eles não entendiam muito bem essa questão burocrática, administrativa, jurídica e contábil. E a gente passou, depois do marco rebolotado das organizações sociais civis, que as associações não são mais ONGs, elas são organizações sociais civis. E nisso teve uma série de problemas para se adaptar à associação, à ACENDE Jogos, que eu pude dar a minha contribuição para o CNPJ nascer, e parte considerável mesmo desse crescimento do Ceará vem da nossa associação regional aqui de desenvolvedores, que hoje é presidenciada pelo Arisson Helton, daqui de Fortaleza, e que é da Gameplan. Olha, vou te dizer, eu posso dizer para você o seguinte, que outro termômetro importante do crescimento de jogos aqui no estado do Ceará é porque André Fauri, da Gameplan, ele saiu de São Paulo e veio para cá, para Fortaleza, montou uma empresa, se associou ao presidente da ACENDE e estão aí escalando com muita energia, com muita força. A gente tem 31 funcionários contratados já. O André Fauri agora estava pouco na França, no evento de rodadas de negócio. É um cara que eles vêm liderando aqui o crescimento da indústria de jogos do Ceará. na parte de propriedade intelectual. Eles têm muita IP própria. Sabe? Então, temos aqui também, acredito eu, que só associados na ACENDE... O que é importantíssimo do ponto de vista criativo, não é, João? Porque isso, IP própria, gente, é o ouro do nosso mercado. A gente faz muita produção de outsourcing favorecendo as grandes empresas, mas a IP própria é aquela que exige maior investimento e é a que dá maior credibilidade para o nosso mercado, a marca que fica para o mercado e para a economia local. É fantástico isso. Outra coisa, a Gameplan, ela é a fusão de um grande executivo que é o André Fauri e a Sandra Fauri também, a esposa dele, e um técnico formidável como o Arisson Hell também. Então, assim, sabe, os mais novos não vão entender, mas parece o Bebete Romário na Copa de 94, sabe? É incrível como eles se completam e... Enfim, a gente está com franco crescimento que a tendência é aumentar cada vez mais. Muito interessante. Vamos, então, mostrar um pouco para a galera o que vai ter de programação na Hero Game. O João me mandou aqui o site oficial. a gente vai fazer uma série de entrevistas, tá, pessoal? Com os convidados, mas eu estou aqui com a homepage aberta para vocês acompanharem. Eu vou te fazendo algumas perguntas, tá, João Guilherme? Para a gente ir respondendo o nosso público aqui, ó. Hero Games Brasil, tecnologia de jogos a serviço do empreendedorismo. Faltam 11 dias, 10 horas, 16 minutos e 26 segundos para o evento, para iniciar a jornada do Hero Games Brasil. um evento que reúne o ecossistema de games do Brasil e do mundo. Em sua sétima edição, o Hero Games Brasil vai criar oportunidades conectando desenvolvedores com investidores e empresas inovadoras. Uma série de eventos para estimular negócios e impulsionar o mercado. Vai ter workshops gratuitos que antecedem o evento. Esses workshops vão ser lives, João Guilherme? Sim, ele... Desculpa, repete a pergunta. Esses workshops gratuitos vão ser lives? Como é que vai funcionar um pouco? Sim, todos eles, essas palestras vão ser via online, né? Para a gente poder democratizar o acesso das pessoas, tá? Obviamente, ele vai ser híbrido. A gente já está com 200 inscritos para o evento de forma presencial e também vai ser todo ele transmitido pela internet, tá? A gente vai ter um canal próprio no YouTube. A gente tem, para te falar a verdade, já. Vamos estar transmitindo isso para alcançar o Brasil todo. Exatamente. Serão três dias de palestras e fomento de oportunidades. Uma coisa que eu tenho para te perguntar, antes de seguir na leitura do site, tem um parceiro internacional, eu queria que você explicasse para o nosso público um pouco como vai funcionar isso. Sim, perfeitamente. A gente está trabalhando com o Meet to Match, a maior plataforma de rodada de negócio do mundo. Eles são a mesma empresa que prestam serviço para eventos como a Gamescom, a GDC, a Nordic Games. Os maiores eventos do mundo estão com a Meet to Match. E a gente também está trabalhando com essa plataforma. Isso também, dentre outras coisas, oportunizou a presença de 15 publishers de fora do país, são publishers estrangeiras, querendo investir aqui no mercado nacional, aqui em dólar, em euro. A gente tem empresas como, por exemplo, a Perfect World, que é gigantesca, vale a pena se as pessoas participarem. E a gente também tem uma parceria muito forte agora, a gente conseguiu formalizar hoje, com a Nuvem. A Nuvem, que é a maior loja nacional de venda de jogos aqui no Brasil. São parcerias estratégicas muito importantes. Eu queria que você falasse um pouco quais desenvolvedores vão estar presentes no evento, só para a gente ter um overview do que a gente pode falar. eu vou colocar aqui na tela também o evento para a gente acompanhar aqui a programação. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha comigo. Vamos ver aqui. O evento começa no dia 21 de novembro, uma segunda-feira, vai ter a cerimônia de abertura, debate sobre políticas públicas do setor de games, o Ceará como case da Ascende Jogos, que o nosso querido João Guilherme falou agora há pouco. Vai ter post-mortem do Knights of Pen & Paper, com o Guvaz, lá do pessoal da B-Road Studios, a Cocu, que é um case de sucesso. Fala um pouquinho para a galera que empresas vão estar presentes, João Guilherme. Olha só, olha só, quando a gente pensou no evento, isso tudo que foi criado não foi algo necessariamente da minha cabeça, isso é muita pesquisa. Meu esforço é fazer com que o Hero Games Brasil seja um espelho da necessidade primeiramente dos desenvolvedores cearenses e em um segundo momento de todo o Brasil. Então, assim, B-Road Studios. A B-Road é uma empresa ultra respeitada em todo o Brasil e inclusive fora. O Guvaz é o diretor de arte deles, então, é assim, eu posso dizer a você que eu entrevistei 310 pessoas, pelo menos 200, solicitaram ao Hugo a presença do evento junto com o Saulo, que também é dono da B-Road Studios. Que conseguiu um fenômeno recentemente, o jogo dele de cosplay se financiou coletivamente em apenas duas horas, eles fizeram um refund do crowdfunding e o jogo dele que se situa, inclusive, no universo do Chroma Squad se financiou. Mas segue lá, João Guilherme, desculpa te interromper, só essa informação pontual. Essa informação é importante, inclusive eu estava aqui pensando, como é que eu faço para convencer o Hugo a dar uma palestra só sobre isso. Mais uma, porque a B-Road está aqui com o próprio Hugo, está aqui com a Kali do Santos, que ela também vai falar de criando o personagem perfeito para o seu jogo. E, sei lá, eu vou estar abusando demais se pedir uma palestra desse tipo. Porque realmente é um fenômeno incrível. Os caras em duas horas financiaram o jogo mesmo. Eles têm que ensinar, poxa, seria fantástico se eles pudessem compartilhar isso com o público. Mas, enfim, outra empresa bastante importante aqui que é a Cocu, o Ezio e o Neto vão estar falando de desmistificando o porting para consoles. Isso é uma coisa que foi muito pedida também. A Apple Play Games do Ivan Sendin, ele vai estar trabalhando essa questão de minimizando os riscos de lançamento de jogos na Steam. isso precisa ser trabalhado porque a Steam é a maior loja virtual que a gente tem aqui no planeta. Então, existe todo um risco envolvido. Como é que faz para minimizar? Como o Ivan tem uma experiência boa nesse sentido, a gente vai colocá-la para falar. E a gente vai ter também, olha só, a Lizzie, ela é ex-Afterverse, ela já trabalhou lá, e ex-Aquiz. Ela vai estar trabalhando, falando de LiveOps e como facilitar a produção. dos eventos recorrentes. Outra empresa, sim, que eu considero fundamental para o mercado local brasileiro, é a Rogue Snail. Tá bom? Marcos Venturelli. Marcos Venturelli vai estar falando de como escalar uma equipe de forma online, um aumento da produtividade. E outra coisa também, que eu estou querendo acostumar as pessoas, trabalhar mais com investidores. Então, assim, a gente vai ter o Carlos Rubstein, que ele é um investidor da Cocu, ele vai estar falando de como atrair investidores para a sua empresa de desenvolvimento de jogos. como é que você precisa arrumar a sua casa para torná-la sedutora para o capital internacional? Porque a Goku, a Cocu, ela foi muito hábil nesse sentido. e, assim, esse mesmo jogo que você falou agora, que é o Merrou Senshi Cosplay Club, a Cali dos Santos vai estar falando sobre design e narrativa aplicado ao jogo. Então, assim, olha só, a gente vai ter o Porsche Morten da Arida, que é o Felipe Pereira da Oca, a gente vai ter o Porsche Morten do Chrome Squad, que é também do Hugo, a Mariana Amaro, ela vai estar falando de marketing de jogos em baixo valor, como é que você produz um jogo que ele pode ter um marketing mais forte, mais consolidado, né? E, o que eu mais posso falar aqui? Vários outros que a gente está trabalhando, e eu entendo que essa palestra do atual presidente da AD Jogos, que, ao meu ver, é a maior associação que a gente tem aqui no Brasil, tá? Do Rio Grande do Sul. Exatamente. O caso do Ivan, ela é o diretor executivo, o atual presidente é o Everton Vieira, né? Ele é céu da Easyplay, ele vai estar falando de modelo de negócio para a plataforma, potencializa o seu sucesso portando o seu game até... Desculpa, ele vai estar falando aqui, peraí, que é... Olha, peraí. Eu vou pegar aqui, peraí, o nosso querido amigo da Easyplay... Está aqui, potencializa o seu sucesso portando o seu game até para a geladeira. Então, assim, ele tem todo um trabalho, ele tem todo um método que ele cria, né? De estudo de mercado para fazer com que, antes do jogo ser lançado, ele consiga... Esse vai ser no dia 23 de novembro, né? Esse vai ser no dia 23 de novembro. Isso. Repetindo, repetindo assim, tudo, tudo... Ah, mais um importante, que é o post-mortem do Helic Hunters, tá? Quem vai falar é a Juliana Yamazaki, também da Hogsnail. Aí, só atualizando, o próprio Ayrton Vieira, o CEO da Easyplay, ele vai estar falando de Data Drive and Development, como utilizar os dados do mercado a favor do seu game. Então, assim, a gente buscou atender a demanda dos desenvolvedores locais, colocando esses grandes nomes que estão aqui. Essas palestras, elas também vão ser gravadas e colocadas dentro do canal do YouTube do evento que, para quem não conseguiu assistir, na hora online, mesmo sendo transmitida, ela vai poder assistir depois. É uma forma que a gente está encontrando de entregar valor para o mercado de desenvolvimento de jogos nacional, assim, colocando essas palestras no YouTube. Não, e é importante, você está, ao mesmo tempo, João Guilherme, você está discutindo temas urgentes do nosso mercado. é um evento e ele vai ser pago, João Guilherme? Como é que o pessoal vai poder acessar o evento? O que foi que eu percebi, Pedro, é o seguinte, eu não sei se você chegou a ler o censo da indústria, foram mapeados 1.900 MPJs, e eu contei no Big, tinham 290 empresas de desenvolvimento de jogos, e o que aconteceu com as outras 719? Por que elas não estão participando? E com a pesquisa que a gente faz, é por pura falta de condição econômica, de pagar passagem, hospedagem, alimentação, o ingresso do evento, isso não é crítica ao Big, eu gosto do Big, eu sempre vou ao Big. Agora, o intuito do Hero Games Brasil é entregar valor dando acessibilidade econômica. Então, o que acontece? As empresas que fizerem parte de associações de desenvolvimento de jogos regionais, elas vão ter acesso gratuito às rodadas de negócios do evento. Então, assim, são 15 publishers até o momento que estão lá, internacionais, para fechar negócios. E, além de tudo, essa rodada de negócios vai ser online, ou seja, a pessoa não tem que vir para cá gastar dinheiro com passagem, hospedagem, alimentação, para fortaleza, para participar. Onde ela está, ela pode ter contato direto com essas publishers, esses investidores. Então, essa é a forma. Para mim, essa é a principal entrega de valor que o Hero Games Brasil vai estar fazendo para a comunidade brasileira de desenvolvimento de óleo. que é o que eu estava falando que é o que eu estava falando um pouco. É democratizar esse acesso, tornar realmente mais comum, que é uma coisa, João, nem vou criticar necessariamente o Big, mas como as coisas são muito concentradas aqui em São Paulo, o pessoal do mercado acha que só tem três eventos, o Big, a BGS, e alguns acham que vai ter alguma coisa de game, sei lá, na CCXP, ou em algum outro evento mais localizado. E não pode ser isso, e não pode ser também uma coisa que é muito diferente o Mercadão, que é uma Brasil Game Show, em que vão falar do novo Assassin's Creed, vão falar do God of War Ragnarok, vão falar dos grandes lançamentos da indústria. A ideia que a gente precisa criar, e acho que o Hero Games vem muito para somar em cima disso, principalmente quando você vira e fala, olha, as palestras depois vão ficar disponíveis no online, que é uma coisa que o SB Games inclusive perdeu muito isso, eu falo no quesito de evento mais acadêmico, produzir conteúdos que depois sejam reaproveitados, entendeu? Tem lá os desenvolvedores falando sobre o Chroma Squad, o brasileiro precisa saber o que está acontecendo com a sua produção aqui no Brasil, nós fazemos jogos desde 1981, e eu sou obrigado a conversar com as pessoas e ainda repetir a mesma história, olha, nós temos um mercado aqui bacana, temos um mercado relevante, mas faltam pessoas para falar sobre isso, né? Isso, exato, eu quero realmente protagonizar agora e ao longo do tempo enquanto eu for vivo, o mercado nacional, sabe? O mercado internacional é super bem-vindo, a gente quer atraí-los para o evento, assim, nós temos uma política específica com esse objetivo, agora sim, eu quero criar um evento onde o desenvolvedor brasileiro, ele se sinta mais mais abraçado, ele entenda que existe um suporte, existe um apoio aonde ele pode chegar e ser realmente colocado como o protagonista, então, a partir do momento que você tem um evento que está trabalhando com os desenvolvedores que estão começando, com o intermediário e os profissionais, a gente está atingindo todas as camadas, eu acho que isso é uma forma até de inspirar quem está começando agora a crescer mais ainda, a ser maior, você imagina um desenvolvedor com um desenvolvedor com 22 anos que acabou de se formar na faculdade e ele não tem uma referência, de repente, ela vai ver uma palestra do Mark Venturelli da Roxneil, vai ver o Hugo Vaz da Behold, vai ver a Alice da Aquiris, olha só, a Alice é uma programadora, veja bem, no Hero Games Brasil, as mulheres não vão estar falando só de diversidade de gênero no mercado, inserção da mulher na área de jogos, não, existe uma programadora sênior da Aquiris, uma empresa gigantesca com a mulher que vai falar da Unreal, e assim, 40% no mínimo, assim é uma meta que eu estou colocando no mínimo, de todo o painel de palestra do meu evento, ele vai ser liderado por mulheres, até nisso a gente está querendo também entregar mais valor, assim, é um local, e outra coisa também que parece ser uma besteira, mas ao mesmo tempo não é, assim, no término de todos os dias do evento, a gente vai ter uma festa específica em bares turísticos de Fortaleza, onde as pessoas... Pô, agora eu quero ir aí, pô, caramba, estou aqui preso em São Paulo, mas a gente vai falar desse evento maravilhoso, depois você me manda as fotos da festa, que a gente quer fazer também, pô. Entrada gratuita e 30% de desconto em toda a consumação, né, a gente vai ter dois ônibus que vão levar os desenvolvedores, priorizando quem não é do Ceará, tá? O pessoal que veio de outros estados, de outras cidades, eles vão ter prioridade do ônibus, então, assim, até nisso, assim, eu quero que as pessoas se sentam abraçadas. A gente tem, por exemplo, assim, não sei se eu posso fazer propaganda de bares aqui de Fortaleza, mas a gente tem um bar chamado Bar Pirata, que ele é o único bar que funciona de segunda-feira até de madrugada, tá? Porra, que legal! Ele tem 30 anos de história aqui e fica de frente para o mar na Praia de Iracema, ele fica a 15 metros da praia e ele tem formato de bar, então, assim, por isso que o nome é Pirata, né? As pessoas, inclusive na hora que vão atender, se atendem como pirata e tal, e ele é super conhecido aqui, ele lota toda segunda-feira, é um bar turístico, é o mais tradicional da cidade. Eu fechei parceria com o dono, né? Então, quem estiver aqui presencialmente, vai poder curtir pra caramba também, não é só negócio, né? Eu entendo o seguinte, que os momentos mais legais de se fechar negócio é quando você faz amizade com as pessoas e nada melhor do que bebida, cerveja, álcool para intermediar essa relação aí. Não, e é muito importante, né, João? A gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar, as dificuldades que a gente tem na indústria, parece tudo divertido, mas é um trabalho duro, gente, é uma tecnologia nova que a gente precisa espalhar no Brasil. O João Guilherme está fazendo um serviço público aqui, gente. Primeiro, ele está fazendo um evento fora do eixo sul-sudeste, que é o Brasil real. A gente precisa ter eventos no nordeste, precisamos ter eventos no norte. O João Guilherme deu o exemplo da The Jogos, que eu acho uma associação muito bem sucedida, que fizeram um dash e fizeram um SB Games muito interessante anos atrás. O Ivan e eu, a gente conversou muito a respeito disso. a gente precisa regionalizar, a gente precisa expandir, a gente precisa conversar, a gente precisa ter esses bares, ter esses encontros, ter essa troca de experiências, realmente conversar muito a respeito disso. Por isso que eu fiquei muito feliz que o João tem escolhido aqui o Drops para fazer essa parceria estratégica. Queria anunciar aqui para a nossa audiência, o pessoal aqui já está compartilhando a live, e explicar para a galera. A gente vai fazer uma série de entrevistas nas próximas semanas, tanto aqui no News Games, que é o nosso programa de notícias, quanto também no Drops Debate, que é as segundas-feiras à tarde, com desenvolvedores. Depois eu vou ajustar isso com o João direitinho, alguns palestrantes para conversarem aqui com exclusividade, vai servir também como um certo aquecimento antes do próprio evento. João, você estava falando um pouquinho, eu queria saber um pouco mais da sua vida profissional fora do Hero Games. Você falou que está querendo se envolver mais agora com o evento, mas o que você fazia antes? Você desenvolvia jogos, você gostava de acompanhar o universo de desenvolvimento? Conta um pouquinho para a nossa audiência quem é o João Guilherme Studart. Então, olha só, o jogo foi a minha primeira paixão. Eu sempre gostei de arte em todos os sentidos, mas o jogo foi a minha primeira paixão. A gente tem um shopping importante aqui em Fortaleza que é o Guatemi. Eu hoje sou um jovem senhor de 41 anos, mas com 14 eu frequentava muito o Playtime. Era uma loja dessas que tinha vários arcades e tal, que a gente brincava. todo final de semana, a partir do momento que eu tirava notas boas, a minha mãe me pagava um determinado valor para eu jogar no Playtime. Mas chegou num ponto quando eu fiz 15, aí disse assim, olha, está na hora de você trabalhar, não vou te dar mais um centavo para você jogar no Playtime. Por conta disso, e eu moro perto da praia, eu tive a ideia, eu não posso ficar sem jogar. Eu não tenho como ficar sem jogar. Então, o que foi que eu fiz? eu pedi 250 cruzeiros emprestados ao meu pai, eu comprei aqui suco, aquele suquinho, aquele pozinho artificial que faz suco, comprei de 10 sabores diferentes, botei água, botei açúcar, coloquei no dindim, que chama geladinho, na Bahia, aqui a gente chama dindim, a gente fez tipo como se fosse um picolézinho, enchi o meu congelador de dindim, a da vizinha de terceiro andar e o do vizinho do primeiro, botava isso tudo no isopor e com 15 anos eu fui vender na praia. Então, assim, foi a minha primeira profissão como vendedor de dindim. Como vendedor de dindim, foi para poder ter dinheiro e jogar no Playtime do Guatemi. Então, assim, foi a minha paixão para o jogo. Aí o tempo foi passando, os meus pais foram percebendo que eu tinha esse lance um pouco mais do empreendedorismo, do comércio de vender e eu ingressei na faculdade de administração onde eu me formei. Eu tinha tudo para ser um consultor de empresas, assim como a minha mãe é importante aqui, mas a arte sempre me puxou para o lado da arte. Eu não sei trabalhar com outra coisa que não tenha algo artístico envolvido. Então, eu ingressei no cinema. Eu fiz o meu primeiro filme com 19 anos. assim, profissionalmente falando, que foi o filme O 15, que é uma adaptação literária da obra O 15, da Raquel de Queiroz. Sensacional. Ela é de Quixadá, ela faleceu em Quixadá, ela nasceu e faleceu em Quixadá, o filme foi gravado em Quixadá e desde então eu trabalho praticamente, cara, com cinema, assim. Mas eu percebi, eu percebi uma oportunidade muito grande de empreender em jogos mesmo. porque eu não sei trabalhar somente pelo dinheiro, eu acho muito pobre, eu deveria ser assim, sabe? Eu sofro muito por não ser assim. É complicado você não ser muito objetivo na área do empreendedorismo. Mas eu, enquanto missão... Mas é aquela coisa também, se você só faz pelo dinheiro, você não tem o talento, né, João? Você não tem o gosto por aquela coisa, né? Pelo negócio. É, exato. Nem isso também. É terrível, é terrível. Falta tesão, porque tesão não é só concepção sexual, é vontade de fazer. Sim. E olha, eu tenho uma paixão enorme, assim, a encontrar artistas que não entendem do mundo corporativo, não entendem da parte mais de mercado e entregar um ambiente que possa produzir conhecimento e oportunidade de negócio. Essa é a minha missão de vida, sabe? É dizer o seguinte, artista, eu entendo que você quer se aprofundar cada vez mais na parte criativa do seu trabalho. Agora, existe todo o universo aqui que você precisa achar também para poder viver disso. Você precisa se aproximar e criar gosto. Então, vem o Hero Games Brasil entregando toda uma plataforma de produção de conhecimento e de oportunidade de negócios para poder contribuir, entregar valor, porque, assim, eu acho que eu sou um produtor executivo na área de arte porque não tenho talento para ser artista. A verdade é, eu queria muito, cara, pegar aqui um livro e escrever um roteiro incrível para o filme, escrever um roteiro incrível para um jogo, fazer um desenho. o Gabas, que é um desenvolvedor local aqui, eu fico vendo, assim, umas ilustrações dele que eu acho incrível, como é que o cara consegue fazer algo num pedaço de papel, assim, tão foda, sabe? Eu não tenho esse talento. A forma que eu tenho de me frustrar menos é servir essas pessoas que têm. Então, o Hero é isso, é um serviço. É um serviço que veio aí para mudar o nosso mercado. só para vocês verem, o evento aqui já está, já tem um canal aqui no YouTube, eu vou mostrar na tela para vocês. Inscrevam-se, eu estou fazendo isso neste momento agora, Hero Games Brasil, inscrevam-se agora. Tem, inclusive, já tem alguns vídeos lá, né, João Guilherme? Tem, tem vários vídeos, sim, de edições anteriores que a gente realizou, tá? Em 2019, a gente realizou a primeira rodada de negócios, mas só com foco em jogos de prestação de serviço, jogos sérios, né, que é do norte, nordeste, até do centro-oeste também, porque isso era só comum aí no sul e sudeste. E é um compilado de uma série de palestras que a gente realizou ao longo do tempo, fica tudo gravado para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tá? Sempre focando, tendo como foco principal o desenvolvedor local, o desenvolvedor brasileiro, tá? E que, ao longo do tempo, a gente passou por uma evolução, tá? O evento, ele começou em 2018 debaixo do viaduto do terminal do Antônio Bezerra. Eu pedi emprestado aos bares do lado, assim, a tomada para poder ligar as televisões e mostrar os jogos dos desenvolvedores locais e tal. Foi bem difícil e aí, com muita persistência, né, a gente começou a conseguir patrocínio, eu fiz um na Estácio, que fica na Avenida da... na... Eracto Graça, que hoje é a Estácio, né, a universidade. Em 2020, a gente teve que dar uma recuada por conta da Covid, né? 2021 também teve que ser online e agora, em 2022, no segundo ano consecutivo com a Federação das Indústrias Estado de Ceará, a gente está conseguindo fazer parceria, trazer publishers internacionais para o evento, sabe? e é um crescimento muito grande, assim, num espaço de tempo de cinco anos. Você sai debaixo da ponte do viaduto. Antônio Bezerra, para chegar à Federação das Indústrias do Estado do Ceará com publishers, 15 publishers até o momento, né, que certamente virão mais nesses próximos 11 dias, junto com o Desenvolvedor Estadê, entregando todas essas palestras, é um crescimento muito grande, assim, que a gente fica super orgulhoso e tudo, tudo, sempre vai ser gravado e colocado as questões mais relevantes no YouTube do evento, tá? A gente quer ser também esse canal de produção de conhecimento, onde estão as palestras dos melhores profissionais do Brasil e do mundo? É só entrar no canal do YouTube do Hero Games Brasil, tá? A gente envolve o assunto gamer, mas, assim, o foco prioritário é o desenvolvedor de jogos e a desenvolvedora brasileira e brasileira. Inclusive, tem uma variedade muito grande de assuntos aqui, é muito importante também ver, gente, isso é uma coisa que eu queria te perguntar, João Guilherme, o papel dos incentivos locais, do governo federal, das prefeituras, como é que vocês trabalharam isso na edição desse ano? Eu queria te ouvir um pouco mais a respeito disso. Pronto, é muito bacana essa sua pergunta, porque em 2019 eu fui eleito pela comunidade local aqui como conselheiro de cultura da linguagem de arte e cultura digital na Secretaria de Cultura do Estado, tá? Então, de 2019 pra cá, até fevereiro de 2022 do presente ano, a gente conseguiu colocar em lei na Secretaria de Cultura do Estado a linguagem específica de jogos. Tem a linguagem de cinema, de música, teatro, literatura, hoje a gente tem uma linguagem na Secretaria de Cultura do Estado, especificamente de jogos. Eu não sou mais conselheiro de arte e cultura digital, era a linguagem que eu tava lá, mas, assim, era exatamente porque nós não tínhamos uma própria. Então, existe um sinal muito forte do governo do Estado do Ceará quando ele cria uma linguagem própria e existe já uma promessa da gente trabalhar esse ano um edital específico pra jogos. A gente tá sendo financiado pela Casa Civil, que é do governo do Estado, pela Fundação de Ciência e Tecnologia, através do Instituto de Juventude e Inovação e também pelo Banco do Nordeste do Brasil. A tendência é que essa quantidade de patrocinadores aumente, porque a Secretaria de Cultura de Fortaleza, eu falei do Estado agora, eu vou falar da capital, a Secretaria de Cultura de Fortaleza também, esse ano, vai estar lançando a linguagem específica pra jogos. E sem contar a parceria com o Sebrae, que ao longo do tempo também, esse ano não foi possível, mas em 2020, 2021, o Sebrae me financiou, foi uma aposta muito bacana, é um parceiro muito importante e assim, o poder público aqui pra nós, ele tem assim uma importância fundamental. Esse ano, inclusive, na cerimônia do Hero Games Brasil, a gente vai estar trabalhando com a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado de Ceará, a gente vai, o tema da cerimônia de abertura é Políticas Públicas para Jogos, o Estado do Ceará como case, aonde a primeira meia hora do evento, quem vai liderar é o presidente da ACENDE, o Arisson Helter, ele vai falar como é que foi o trabalho da ACENDE enquanto associação e da primeira, e no restante da uma hora seguinte, é um debate com Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Secretaria de Cultura Municipal, Secretaria de Cultura Estadual, a Federação das Indústrias, FEComércio, Deputados Estaduais, Deputados Federais, Vereadores, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Estadual, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e do Município, Fundação de Ciência e Tecnologia e Inovação, enfim, a gente vai pegar uma série de secretarias do setor público, municipal e estadual e vai integrar com esse tema, tá? Então, é um crescimento que ele vem acontecendo com uma parceria muito forte com o Estado, sim. E eu não sei até que ponto é conveniente eu falar aqui no teu canal, mas eu não tô aguentando. Olha, faz o L, faz o L, porque... Faz o L, vou fazer, você vai me desculpar, mas eu vou fazer, tem que ter um letreiro aqui, faz o L, ó, aqui, ó, faz o L. E importante que você tá falando, a gente falou até agora sobre a programação específica de games, mas é importante que parlamentares estejam nesses eventos, é importante que gestores públicos estejam nesse evento. Game, gente, não é só pras pessoas que gostam de videogames, game é emprego, game é geração de cultura, o João Guilherme é do cinema, ele entende isso perfeitamente, game é geração de inovação e infraestrutura, pode melhorar as cidades que a gente vive, pode melhorar o meio que a gente vive, é também um meio de inovação tecnológica, então é um produto que no final das contas, game foi inclusive criado pra operador da Petrobras fazer treinamento, as pessoas não sabem disso, a gente precisa repetir repetidamente essa história, porque muita gente fica me perguntando, ah, Pedro, por que você continua cobrindo games? Ah, você parece, você gosta dessa coisa que é meio de criança, meio de jovem e tal, não, gente, eu cobro games como seria, sei lá, resenhista de livros, como eu seria resenhista de cinema, de qualquer outro produto cultural, é um produto multifacetado, é um produto que serve pra várias coisas, tá inserido na sociedade, tem todos os problemas que existem na sociedade, a gente ainda tem muito machismo, tem muito racismo, tem muita xenofobia dentro desse meio, é importante o que o Guilherme, o João Guilherme falou agora há pouco, que é a presença das mulheres no evento, então sim, vamos fazer o L e dois, precisamos colocar pessoas que não estão no nosso debate pra falar a respeito desse assunto e vamos ouvir muitas vezes o cara que não sabe do último lançamento de games, não sabe das últimas novidades, mas que pode trazer dinheiro, expertise e contatos pra gente ampliar esses contatos, eu quero que o João, agora ele tá fazendo um evento que é gratuito e mais focado no meio de desenvolvedores, mas eu quero que futuramente ele traga tanto os desenvolvedores quanto às vezes o público que é fanático pros jogos brasileiros, aí a gente tem alguns cases de sucesso, a gente tem Heavy Metal Machines, a gente tem Horizon Chase, a gente tem o Chroma Squad, se quiser pegar o exemplo da própria Behold, nós temos a Rogue Snail que lançou o jogo agora pra Netflix, então nós temos exemplos de sucesso e temos exemplos de fracassos, mas que trouxeram diferença pra indústria, né, João Guilherme, então não é só aquele papo coach de autoajuda, a gente vai aqui tratar do mercado real, né, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, 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 assim, ao longo do tempo, enquanto a gente for evoluindo, eu quero também envolver um pouco mais o público gamer, juntar o público final com o desenvolvedor local, mas assim, é um processo que ele tem que ser feito de uma forma muito delicada, muito, muito assim, muito estudada, muito pensada, porque ele tem que ser feito a partir da necessidade do desenvolvedor local. Eu não quero tornar, de repente, o Hero Games Brasil um evento gamer. Não, ele tem que, ele pode ser também... Uma BGS. Isso, eu não quero transformar diretamente numa BGS, assim, apesar de ser o caminho mais fácil pra se conseguir patrocínio. Mas eu não vou ter satisfação de vida, eu não vou ter alegria, eu não vou ter esse tesão, essa vontade de estar aqui. Mas você quer conversar, por exemplo, com o público que consome jogos brasileiros, isso é interessante. Quero, quero sim, quero bastante, quero muito, porque no final das contas são eles que pagam as contas dos desenvolvedores, não é assim, não só o brasileiro, mas como internacional, como um todo. Eu quero estar trazendo youtubers ligados a jogos pra cá, eu quero estar trazendo toda essa parte mais pop e que possa de alguma forma... Você pensa em trazer, por exemplo, o Cellbit? o Jovem Nerd que estão desenvolvendo jogos pra esses setores, que isso é interessante, não são só grandes youtubers. Marcos Castro, Marcos Castro, que inclusive a gente já trouxe em 2019, o cara super engraçado, ele fez um jogo, ele também tem um jogo próprio, é trazer zangado, é me comunicar também com essas pessoas, eu acho super importante até também pra que os desenvolvedores possam fazer game test dentro do evento. o que que eu, o que que eu, na verdade, eu tô querendo fazer, tá? Qual é a minha visão de longo prazo para o Hero Games Brasil? É, em um evento só, em um evento só, pegar o melhor do que existe, por exemplo, numa GDC da vida e numa BGS, o melhor que existe pro desenvolvedor e melhor que existe pro público gamer e colocar num evento só. fazer essas duas realidades se conversarem. Mas sempre, sempre, o meu foco prioritário vai ser o desenvolvedor brasileiro. Muito bom, muito bem. Pergunta mais pessoal também, eu gosto de misturar essa coisa de pessoal e profissional, porque você é o primeiro entrevistado na nossa série. O que que você gosta de jogar? Quais são as franquias e jogos que você mais gosta e que você gosta aqui do Brasil? Cara, é o seguinte, eu sou completamente apaixonado por Trades Fatais, sabe? Eu acho um jogaço. A história também é interessante, né? Super interessante, assim, por exemplo, eu convivi muito, assim, por toda a minha vida, eu fui muito para Kixaramubim. Kixaramubim é o centro geográfico do Ceará, é o sertão central cearense. Então, os personagens do Trades Fatais, ele remete a toda a minha adolescência que eu passei em Kixaramubim. Aquele chapéu de palha, o peão mordendo aqui aquela graminha, fumo, cachimbo, andar de jumento, a questão do urubu, assim, as histórias que ficam, o folclore cearense está todo lá. Eu também adoro o jogo de luta, para mim, a minha paixão mesmo, são histórias fatais. Inclusive, no evento que a gente tem aqui, no evento Otaku, um evento mais focado ao universo anime, foi incrível, porque apareceu um gamer lá, um jogador com um cosplay de um personagem, o Lampião do Trades Fatais. Isso deve ser um... Eu acho que o André, o pessoal da Unaninda, quando eles viram isso no cinema, deve ter ficado assim, quando existe uma pessoa, um público, um jogador, que ele se veste, faz um cosplay do personagem do jogo que tu criou, eu entendi que isso é um... Sei lá, tipo assim, é a hipopéia, é o ápice da satisfação de se criar uma propriedade intelectual. E, no geral, quando fala assim internacional, eu desafio todos e venço todas e todos no Dota. Eu adoro jogar com o Dragonite, desafio mesmo, qualquer pessoa, e eu vou vencer, independente se eu for de suporte, ou for de heart carrier, eu vou ganhar. Eu sou apaixonado e hoje eu estou jogando muito Walking Dead, né? Da Telltale? Isso. Legal. Exatamente, assim, eu era apaixonado antigamente, vou falar um pouco aqui de retrô, né, cara, que eu sou velho, eu gostava muito do R-Type, do Master System. Nossa, cara, apaixonado, assim. Mário, então, nem se fala, assim, eu por muito tempo aqui na minha adolescência, com a criançada, a molecada do meu bairro, eu fui o menino alfa, porque eu fui o primeiro a zerar o Alex Kidd, tá? Eu fui o primeiro a zerar o Alex Kidd, tipo o líder, assim, pô, o cara, eu não era só o João Guilherme, era o João Guilherme que zerou o Alex Kidd, eu ensinava pra galera. O Guilherme do Alex Kidd. É, exato, entendeu? Aí depois, e depois eu zerei o Sonic, né? E aí eu fui o João Guilherme do Sonic, assim, o jogo, ele tem muito essa coisa de reforçar a minha autoestima, sabe? Esse lance de macho alfa, eu fui o menino alfa por muito tempo aqui por causa dos jogos. Muito legal, muito bacana. João Guilherme, teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar sobre o Hero Games, sobre a sua trajetória? Pronto, olha só, uma coisa que eu lembrei aqui é assim, parte integrante de que o Hero, ele tá tendo todo esse apoio, esse suporte, esse crescimento, é a parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Porque desde 2020 eu faço rodada de negócio com eles e já existem cases de sucesso, tá? Por exemplo, a gente tem uma empresa aqui chamada Unimed, que ela tinha um problema muito sério com a vacinação das crianças e extração de sangue pra fazer exame sanguíneo, né? Elas choravam muito, o pai se angustiava. Então, o Tiago da Bugabu Estúdio criou uma solução em realidade virtual, um óculos, que a criança nem percebe que tá sendo vacinada. Virou um case de sucesso que os concorrentes não têm. Então, a gente tem também aqui a Impacto Proteção, que é uma empresa de construção civil, onde também o Tiago da Bugabu, ele criou um ambiente de realidade virtual em que o pedreiro no canteiro de obra, ele aprende com muita mais velocidade no ambiente virtual e, ao mesmo tempo, ele gera uma diminuição de custo com o processo de aprendizado e a aplicação da obra em si, né? Então, esses cases de sucesso que aconteceram no decorrer do evento começou a ficar muito claro pra federação. Olha, o jogo vai muito além de brincar. Tá comprovado aqui, e eu posso falar vários outros cases, a Panimania, o pessoal da, como é o nome da empresa, da Fan Studio criou Panimania pra uma indústria de panificação aqui em Fortaleza, né? Então, eles começaram a entender pra um pouquinho, o jogo, ele não é só brincadeira, a gente pode criar uma série de movimentos e políticas públicas pautadas em jogos. Então, esse aspecto que eu criei da rodada de negócio pra jogos sérios, ele acabou desembocando nessa parte de entender o jogo mais como uma ferramenta de política pública do que somente necessariamente de mercado e entretenimento, né? A FIEC mesmo, ela foi muito importante nisso, porque uma coisa é o João Guilherme convidar. Agora, quando a Federação das Indústrias do Estado do Ceará é convidada pelo seu presidente e a sua gerente de inovação, a Dana Nunes, pra estar na abertura de um evento é muito mais forte do que o João Guilherme convidar, entende? Os parceiros que estão acreditando no projeto, que hoje fazem um serviço de coprodução junto comigo, eles dão muita força, assim, eles dão, poxa, um evento que é patrocinado pelo Banco do Nordeste do Brasil, ele só pode ter sucesso, ele só pode ser bom. Um evento que é financiado pela Fundação Ele tem lastro, né? Ele tem lastro. Ele tem uma marca nele, não é só mais um evento, entende? Então, assim, muito desse crescimento como um todo, ele se dá pelos parceiros que a gente tem. E eu vou te dizer, assim, também, por tudo aquilo que eu aprendo com os desenvolvedores e as desenvolvedoras, sabe, assim, eles percebem o tamanho ainda mediano do evento, tem toda uma empatia e começam a me dar uma série de dicas, pra você ter uma noção, assim, todos os palestrantes que estão aí no evento estão de forma voluntária, estão porque estão acreditando na causa, eles estão porque entenderam o serviço que a gente está prestando à comunidade, porque não faz o menor sentido em eles não trabalharem pra fazer com que o mercado que eles trabalham não cresça. Eles precisam dar uma contribuição que vai além de pensar só na sua própria empresa, no seu próprio gueto, né? A gente precisa trabalhar a renovação da mão de obra, porque é uma disputa muito dura com o pessoal de TI. Pra você, um programador que ele vai trabalhar com TI, ele vai ganhar muito mais do que trabalhando com jogos, mas a paixão pelo jogo ele atrai pra nossa área. Então, a gente quer também ser uma ferramenta pra renovação da mão de obra. E é uma questão também de direção do mercado, né, João Guilherme? Porque você falou agora, ele vai ganhar muito mais um programador se for pra TI, pra setores mais tradicionais. Por exemplo, pra CTI de um banco. Mas a questão é, a gente vai ser um país de programadores de bancos, de instituições financeiras, ou vamos ser um país que efetivamente utiliza a tecnologia pra uma economia criativa? Porque são coisas totalmente diferentes. Olha, olha o seguinte, você me deu um argumento de venda agora que eu vou falar pras outras pessoas e vou dizer que é meu e não vou te dar nenhum crédito. Pode pegar. Porque foi genial, cara, é verdade. Aqui o marqueteiro é você, eu sou só um pitaqueiro aqui, tô dando ideias. Não, foi genial, mas é isso, cara, a gente quer construir uma indústria de economia criativa, de propriedade intelectual, nacional, né, é agregação de valor na veia, entende, com negócio e atração de moeda estrangeira de fora para o Brasil, entendeu? Então, isso que você falou, cara, foi tudo. Tô quase pra te chamar pra ser sócio meu aqui no emprego. Não, mas a gente tá quase lá. Gente, o Hero Games Brasil é um novo parceiro aqui do Drops de Jogos, a gente vai fazer uma série de entrevistas, como eu prometi pra vocês. João, quero agradecer muito a sua presença, espero que você tenha gostado da nossa conversa aqui, acho que foi bacana, frutífera. A turma acompanhou, eu acho que tá todo mundo puxado aqui por conta dos trabalhos deles, mas eu vi algumas curtidas lá da comunidade indie, do pessoal do Lula Play, muita gente aqui acompanhando e vão ver também a live depois e a gente vai fazer também alguns cortes aqui das falas que a gente teve por aqui. João, muito obrigado, se cuida, bom descanso, meu querido. Até mais. Até mais, poxa, olha, eu que agradeço, é uma satisfação pra mim estar aqui com vocês e sempre que eu for chamado eu vou aparecer, pra vocês eu sou facinho, cara. Pra gente também, você é facinho e vamos falar do Hero Games até o evento. Lembrando, o Hero Games, só a gente fazer aqui o serviço completo, é no dia, começa no dia 21 de novembro e vai até o dia 23, online e presencial. Alguns dos palestrantes presentes, Ivan Sendin, Cali dos Santos, Carla Gabriela, Hugo Vaz, Alice Abreu, Marcelo Matoso, o Pedro Santoro Zambon, que é um queridíssimo, Alice Novo, Renata Machado, Mark Venturelli, Mariana Amaro, Tiago de Freitas, Ana Barbosa, Everton Vieira, Felipe Pereira e temos também o Carlos Rubstein, que é da UIS Startup e vai ter aí novos convidados. Muito feliz de ser parceiro de vocês, viu, João Guilherme? Obrigado, querido. Eu que agradeço, satisfação. Até mais, galera. Até mais, tchau, tchau. Tivemos aqui o João Guilherme Studart, gente, nesse programa aqui em parceria. Deixa eu só fazer aqui o giro de notícias muito rapidamente, aqui só para a gente fechar bem a nossa live aqui para todo mundo poder acompanhar aqui. Vamos curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, gente, para todo mundo puxar, ficar aqui conosco. Vamos para as notícias de hoje, gente. Teve uma notícia muito importante da Behold, vamos falar um pouquinho de Resident Evil, seleção aqui da nossa querida amiga Monique Alves. Vamos começar, então, por uma notícia aqui do Drops de Jogos, só para vocês ficarem atentos. O Behold Studios financiou coletivamente um jogo brasileiro em duas horas, o Mahou Senshi Cosplay Club. A Behold Studios financiou coletivamente um jogo brasileiro em duas horas, Mahou Senshi Cosplay Club, game brasileiro no universo de Chroma Squad, recebeu 8 mil dólares de financiamento e pode receber mais neste link. A meta era de 7,4 mil dólares, uma proeza de campanha nacional. O financiamento não deu certo na primeira vez, eles relançaram e deu certo e o jogo ocorre no mesmo universo do Chroma Squad. Só para vocês terem uma ideia de como está o Kickstarter, eles ainda têm 29 dias de financiamento e já têm 16 mil dólares. Foi founded em duas horas apenas, o que é sempre muito bacana. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, que é muito importante. Gente, o Resident Evil Reverse flopa pouco depois do seu lançamento. Alguém realmente está surpreso com essa notícia? O Resident Evil Reverse, Village Online, enfim, o mais recente multiplayer de Resident Evil registrou pouquíssimos jogadores ativos e o número só vem caindo consideravelmente. Mais um multiplayer de Resident Evil flopado para a conta da Capcom porque, aparentemente, não é isso que os fãs da franquia querem. De acordo com o Steam Database, o Steam DB, em 3 de novembro estava registrando um pico de jogadores há 11 dias com apenas 2.115 jogadores simultâneos. No dia da gravação do vídeo acima foram registrados somente 215 jogadores simultâneos. Hoje, dia 8 de novembro, a situação é ainda pior. O pico registrado nas últimas 24 horas é de apenas 156 jogadores simultâneos. Lembrando que o Steam Database só cobre os jogadores de PC, mas ainda assim os números são extremamente baixos. Lembrando que esse é o terceiro flop da Capcom em uma tentativa de lançar um multiplayer de Resident Evil nos últimos tempos. Em 2016, foram lançados o Umbrella Corps, que até hoje se acredita ser algum conteúdo remanescente de conceitos antigos de Resident Evil 6 e algum tipo de conteúdo online de Resident Evil 7. Em 2020, foi lançado o multiplayer 4x1 Resident Evil Resistance, uma boa ideia inspirada em Dead by Daylight, mas mal executada e que veio junto com um jogo altamente criticado, no caso, o Resident Evil 3 Remake. Inclusive, é bem provável que a reimaginação de Resident Evil 3 tenha sido desenvolvida para repromover o Resistance e não o contrário. E agora, o mata-mata do Reverse foi lançado em 2022, mas era para ter saído junto com o Resident Evil Village em 2021, como um presente que nem impediu de aniversário de 25 anos da franquia. Em agradecimento à fidelidade dos fãs por tantos anos acompanhando Resident Evil. O problema é que quem acompanha a franquia há anos não curte esse tipo específico de conteúdo. O Reverse está disponível para todos que adquiriram Resident Evil Village e está disponível com crossplay para jogadores de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S e X para PC. Muito interessante, mas não deu certo. Vamos então aqui para mais uma notícia da repercussão do God of War Ragnarok, que teve notas muito altas. Um crítico deu nota baixa para o God of War Ragnarok e é ameaçado de morte. Veja só como o mercado às vezes não respeita a diversidade de opiniões. God of War Ragnarok é sem dúvidas um dos maiores destaques do PlayStation 5, não apenas agora em novembro, mas em todo o ano de 2022. O jogo nem saiu e já domina as conversas nas redes sociais com muita gente mal podendo esperar para finalmente retomar o controle de Kratos e continuar contando a sua história pelas terras nórdicas. O Voxel, que é o site que deu essa notícia, deu nota 90 afirmando que o novo God of War dá continuidade ao excelente alicerce do game de 2018, mas nem todo mundo parece estar curtindo Ragnarok tanto assim, como é o caso do crítico do IGN coreana que chegou a ser ameaçado de morte depois de dar uma nota baixa para o novo jogo da Santa Mônica Estúdio. O Bae Sang-hyun, que é um desenvolvedor de jogos independente e diretor de cinema, explicou que por vezes é convidado a escrever reviews de jogos na versão coreana do site IGN e que trouxe o caso à tona no seu perfil no Twitter. Na rede social ele explica que foi convidado a analisar God of War dando uma nota de 6 de 10, nem foi tão baixo indicando que o novo lançamento é apenas mediano e afirmando que o jogo se apoia demais no seu antecessor para bem em frente à porta da miséria. O crítico coreano disse ainda que a relação entre pai e filho no novo game é chata e chegou a dizer que God of War Ragnarok parece muito mais uma DLC do jogo de 2018. Isso parece ter sido mais do que suficiente para enfurecer alguns fãs da franquia que criticaram o review de Sang-ryun na internet. Um dos usuários da rede social chegou a enviar mensagens privadas para o crítico com xingamentos e ameaças incluindo uma ameaça de morte. Sang-ryun comentou o caso no Twitter durante a participação em um vídeo do On Notes Alex no YouTube no qual o apresentador criticou os ataques de fanboys do Playstation direcionados ao coreano. Pois é uma história triste que mostra também o comportamento tóxico que ainda há dentro da nossa indústria. Vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, gente, que é muito necessário. E estamos aqui, Gears of War, Netflix anuncia filme e série animada dos jogos da Xbox. A Netflix segue apostando alto nas adaptações de jogos e anunciou não apenas uma, mas duas novas produções relacionadas à franquia Gears of War. Segundo o sistema de streaming, já há um filme e uma animação ambientados no universo da série do Xbox engatilhados, embora ainda sem data definida. O anúncio foi feito pela própria empresa, tão logo as negociações sobre os direitos de adaptação foram encerradas, o que significa que toda a produção do material ainda está num estágio muito inicial e que, portanto, devemos esperar um bom tempo para que algo de concreto aconteça. Contudo, as primeiras notícias sobre essa parceria são bastante otimistas. De acordo com o Deadline, a Netflix vai trabalhar em conjunto com a The Coalition, estúdio responsável pelos jogos de Gears of War, o que significa que a equipe criativa que ajudou a tornar a franquia um sucesso nos videogames vai ajudar a levar a história para as telas. Semelhante a Canário e Dog, fez com a adaptação da HBO de The Last of Us. Então, vem mais séries aí, gente, uma série live action e uma animada para a Netflix. Aliás, uma série não, um filme justamente para a Netflix. Essas são as notícias de hoje, gente. Estou muito feliz pela nossa parceria com a Hero Games Brasil. Teremos mais lives, repito, para vocês. Eu vou conversar com o João Guilherme para a gente ajustar essas lives e conversar com vocês um pouco a respeito disso. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo, boa janta para quem ainda não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.